Olá amigos do canal Aventura Água estou aqui dando início a uma trilha às margens do rio Catulesinho e para explorar um pouquinho este rio que não conheço na íntegra ainda né embora eu moro aqui perto e tudo mas vou fazer aí uma trilha para gente observar este pequeno rio né um riachozinho que é muito interessante aqui na região ele deságua no rio Catulé então vamos que vamos vamos comigo para gente explorar melhor o rio Catulesinho vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Dando continuidade a sequência de dedicatórias. Eu gostaria de mandar aquele abraço aos canais parceiros de Ivo, do Refúgio Bushcraft, Forasteiro de Mochila e Equipe Extremo Bushcraft. A todos vocês, aquele abraço do amigo Alex Aventuragua. Quero dedicar também ao fogo primitivo EDC Bushcraft, Acampando pela Ilha e Natureza Selvagem, do amigo Diego. Aquele abraço para vocês, bem forte, do amigo Alex, do canal Aventuragua. E ainda aqui, às margens do rio Catulezinho, Eu quero dedicar a Tosca no Tube, Mato Verde Bushcraft e Sozinho na Selva, Aquele abraço para vocês, bem forte, do amigo Alex, do canal Aventuragua. Que beleza, que legal. Quero dedicar também a Matheus Rezende, Reginaldo Francisco e Lobo da Mata. Aquele abraço bem forte, do amigo Alex, do canal Aventuragua. Ainda às margens do rio Catulezinho, dando sequência à série de dedicatórias, Quero mandar o meu abraço a Edinaldo Feliciano, trilhas sem rumo e aos amigos dos guerreiros Bushcraft. Aquele abraço para vocês, do amigo Alex Aventuragua. Quero ressaltar aqui aos amigos dos canais parceiros, Que pretendo citar a todos os canais que conheço, Mas, se no momento eu não lembrar do seu canal, não fique triste, Porque em algum outro momento, irei lembrar e mandar aquele abraço. Que pretendo citar a todos os canais,